Mas, assim, eu achei extremamente criativo. E, assim, me chama a atenção esse contato que eles fazem com outro plano, o outro plano de vida. Ela está vindo para o nosso, para a Terra. E, assim, ela faz contato com esse plano de vida dela o tempo todo, de uma maneira sempre mostrando contato com a natureza, que me chamou a atenção, porque ela fazia através de mergulhando os pés na água, que era talvez o conectador dela, foi o que me pareceu. E, assim, à medida em que ela influenciava com um tipo de comportamento meio estranho, que era o sacudir a cabeça, e que modificava o comportamento das pessoas. As pessoas passavam a ter uma sensibilidade diferente. Foi isso que eu entendia. Agora, eu até anotei um monte de coisa,